E aí, galera, concurso de enterradas, olha as feras aí, ó. Zion Williams, o Donovan Mitchell, Derek Jones Jr. e Thiago Cavuca. Quem vai vencer esse combate aí, né, galera? Monstros da enterrada reunido. Vamos ver se o menino Cavuca tem chance contra eles. Cara do Shaquille O'Neal. Tudo pronto, galera. Já estamos dentro de quadra, completamente lotado. Vamos ver se a gente consegue, né, detonar os outros competidores. Vamos começar num nível forte pra ver se dá certo. Tá aí, ali o menino Cavuca conversando com o Zion, Donovan Mitchell, Derek Jones. Tá aí, galera. O Zion Williams com a ajuda de companheiro, vamos ver. Deu uma cravada ali. Coisa simples. Não achei grande coisa, não. Deu até um bug ali. Que a bola ali, ele subiu mais alto do que a bola. 37, sabia? Nota fraca. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Opa! Passou por baixo das pernas, né. É nota... É enterrada pra mais de 40 pontos. Vamos ver. Ele gosta dessas enterradas. Tá aí. Vamos ver, vamos ver. 37 também. O pessoal tá fraco, hein. Agora o Derek Jones Jr. Vamos ver. Ah, parece que é a mesma, pô. Vamos ver. Não achei grande coisa, não. Mas os juízes são doidos, né. Vai que... Eles dão, né. Nota boa. Olha lá, 45. Falei, ó. Vamos ver. Agora é nós. Giro duplo. Giro duplo. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Prestar atenção aqui. Aí! Segura! O que é isso? O que é isso? Segura! Meu Deus do céu. Let's go home, baby! Let's go home! 43 só. Tá de brincadeira. Muito mais difícil que é do Derek Jones. Tá bom. Estamos na segunda colocação. Segunda do Zion. Vai ter que se virar agora, hein. Nossa senhora! Que isso! Olha! Que isso! Mano do céu! Que 360 louco! Cravada insana, meus amigos. E o juiz der 37. Tá de brincadeira. Vamos ver. Donovan Mitchell. Outra simples, ó. Olha aí. Sabia? Simples, simples, simples. Bela cravada. Alô? Alô? Oi? Meu grande, esse residencial quinta da Lagonde que é? Que eu tô perdido aqui. Amiga, é aqui pra cima, aqui do... Da Ranufa, aqui, ó. Você pega a Rosário Congro. Na parte de chão, aqui da Avenida do Hospital, aqui pra cima, aqui. Aí a... A Rosário Congro, a Rosário Congro, tá lá em cima, não dá, não? A Rosário Congro é a garagem. É a rua do Hospital, hein. A Avenida. É. Beirando a linha do trem. A antiga linha do trem. Ah, então é... Aí lá em Simão, lá na parte onde ela fica de areia, você vai chegar, vai passar pela parte de areia, aí vai ter a Avenida Principal que vai lá pro Jardim dos Ipês. Ah, certo. Aí ela fica, eu... Minha casa fica de frente de uma academia que tem aqui. Antes da horta lá, que tem a horta? Antes da horta. Você vai passar pela... Você vai chegar na avenida, na única avenida de asfalto que tem na parte de chão ali da Rosário Congro ali. Você vai virar pra esquerda. Isso. Aí vai chegar a parte de chão. Isso. Aí lá em cima, lá vai ter a parte... Vai ter uma avenida cruzando a Rosário. Na avenida, você vira pra esquerda. A minha casa é de frente da academia. Falou? Falou. Falou. Aí nota 47. Vamos ver o Derek Jones. Com a ajuda do companheiro, hein? Ó! Top, hein? Eu curti essa. Vamos ver. Achei legal. Vamos ver se vai ganhar nota, né? 47, velho! Estão roubando pro Derek Jones. Caraca, agora lascou. Vamos ver. Vamos tentar aqui a patada caliente. A patada quente. Vamos ver. Se eu vou conseguir. Isso! De novo! Vamos ver. Agora que eu vou ver a enterrada, galera. Que eu fiz. Ah, tá. É aquela que fica pegando fogo na mão. Olha lá. Ó. Que louco, velho. Vamos pra final. Tô achando, hein, galera. Vamos pra final. 44! Tá aí! É a gente contra o Derek Jones Jr. Será que dá pra gente ser campeão, galera? Vamos ver. Até a terceira ronda ainda. Vamos ver. Vamos ver. Simples. O Zion tá sem... A segunda dele, que foi top, não deram muita nota pro coitado. Só falta dar agora, né? Ó. Ele só segurou e cravou. Não vi nada de... De demais, não. Mas... Tudo é possível, né? Ai, 47! Tá... Tá de brincadeira, velho. Eu não falo nada. Vamos ver o Donovan Mitchell. Olha! Ignorância! Caraca! Top, galera. Top! Tem que tirar o chapéu, que é essa dele. Valeu. Valeu muito, hein? Volta 47. Derek Jones Jr. É o líder. A gente vai ter que ficar... Abrir os olhos, galera. Não vai poder tirar menos de 45, não. Ah, eu não achei grande coisa, não. Mas tá roubando pra ele. Vamos ver. É, eu não achei grande coisa, não. 43. Agora é a gente. Vamos ver esse aqui, ó. Antebraços no aro. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu prestar atenção. Tem que ser minucioso. Aê! Chupa, neném! Chupa! Duas cravadas! O menino tá com a criatividade em dia, meu irmão. Merece ou não merece o título? Cravou, pegou. E depois cravou de volta. Manda. Manda pra dentro. Manda pra dentro. Que louco, velho. 47. Estamos liderando. Até passamos o Jones. Tá aí. Fui campeão, galera. Campeão do concurso de enterradas. Não tem jeito, meu irmão. O cara é lenda. É lenda, é lenda. Ganhou no... Fio da meada. Faltou ali aparecer o... O troféu. Isso aí, galera. Já já tem jogo das estrelas, hein. Beleza? Não deixe de deixar o like aí e se inscrever no canal.